Tem um cara aqui, você tá afim de responder a pergunta? Pode ser. Quem? Pode ser. Pode ser, então manda a pergunta aí que aí o Lourenço vai responder. Quem não der conta ele responde. Fechou? Tenho 17 anos, algum conselho? O que você dá de conselho para um cara de 17 anos? Eu não jogo jogo game. Senão depois de ver se isso eu fico jogando Fortnite. Seus filhos são todos no mês de agosto? Sim, meu pai, eu fiz isso para no mês só ter só uma festa. Você tá doido se você tirou isso, mano? Uai, você não fez não? Nem decidir as regras que minha mãe gosta, ela tá muito brava comigo. Tomara que você não tenha 17 anos. Pablo, eu tenho sucesso em tudo, mas no meio eu travo. Uai, se você trava, você não faz tudo. Nem tem sucesso em tudo. Tem que se travar, uai. 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 Titi, fala mais sobre Leste Lerá. Gosto... É Leste Lerá que tá escrito, mas é Leste Lerá. Gosto de ouvir você falar sobre. Essa é aquela parada do Abraão? É. Estou na vinda do Abraão, né? O que o pior ano significa pra você? Pior ano é aquele ano que a pessoa fica chata. Oxe. O quê? Porque tudo isso que eu quero fazer, se não pode, porque é o pior ano. Como você é tão lindo com esse pijama azul. Obrigado, mas eu não gosto de azul, não. Eu gosto até de verde. Fica mais bonito de verde. Lorenzo vai ser brabo igual o teu pai. Manda teus códigos pra nós. Meu pai é um bebê. Ele destravou há pouco tempo. Eu já nasci destravado. O que é isso, moço? O que é que tu travessei, cara? Lorenzo, qual o conselho pesado que você pode dar para o seu pai agora? Agora, 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 eu queria que ele montasse o Lego que ele tem de 4 mil peças agora comigo. O conselho é ajeitado. Lorenzo, como você vê seu pai? Com os meus dois olhos aqui. Como você vê, moço? Não é vermelho, não. Tá vermelho. Vale a pena fazer faculdade? Vale se você for o dono. Você tá doido, moço? Mas se a pessoa quiser fazer faculdade, ela pode fazer? Não pode? Você pode fazer se a faculdade fazê-la. O que você mais curte no pai? No pai? Quando ele compra Lego. Tudo é Lego na vida agora? Tudo. Não vou comprar Lego mais, não. Ai, doido. E aí, meu amiguinho? O que você vai ser quando estiver na fase adulta? Tipo, quando você crescer? Eu vou ser mais semelhança do criador, que nem eu já sou. Não, mas tipo assim, o cara quer saber. Você vai trabalhar comigo. Lorenzo, como você se sente sendo filho do Pablo Marçal? Pra mim, é tudo normal. Normal? É. Você tá me chamando de normal. Sua opinião sobre operar day trade. O que que é isso? Eu sei o que que é isso, não. Você é uma galera que usa o mercado imaginário. É bem da hora. Eu vou te mostrar. O que o seu pai faz que você não gosta? Quando eu quero sair com ele, ele quer uns papinhos, fica fazendo pergunta pra mim, só pra eu não ficar grilado. E aí, quando eu ver, ele já sai. Tá pra melhor, mano. Como é? Lorenzo, já tem alguma paquera? O que é que paquera? Como menina que você gosta? Criança não namora. Criança não namora mesmo. Olha quem tá aqui em cima. Demidia na cama? Nem seu sonho. Oh, você viu? Será que não? Não, nem seu sonho. E usa a pauta? Nem do sonho. Nem do seu sonho também. Vocês torcem pra qual time? Atlético-Guaniense. Eu não. Atlético-Guaniense aqui e ali, ó. Ali, ó. Dá pra ver, mas tem uma pessoa aqui que também é Atlético-Guaniense. Eita, Lenê. Lorenzo, você joga videogame? Suas vezes, mas aqui em casa não tá dando pra julgar. Meu pai esquece de eu instalar o videogame na TV. Eu esqueci, não. Você não pediu. Oh! Lorenzo, minha filha está adorando te ver. Mande um abraço pra Alícia. Legal, Alícia. Eu tô mandando um abraço pra sua família. É, pede um voto também, né? Fala assim. Qual a lembrança mais forte que você tem com seu pai? Com meu pai? No meu primeiro dia que eu corri de casa, eu escolhi meu primeiro e meu... O primeiro e o último até agora. Lorenzo, já pegou algum beijo do celular aí na mão? É só pegar e comer essa perseguição. De que, moça? Do pai e pai na atleta, mandando pra entregar o celular. Ninguém é pai ou mãe celular aqui? Eu. Quem é mais bravo, papai ou a mamãe? A mamãe, quando a gente dá uma irritadinha nela. Deixa ela ver essas histórias. Esse cara aqui, eu tava gravando aula, ele pulou da cama agora. Vamos voltar, né? Sim. A primeira coisa que eu te ensinei, os filhos são mais importantes que o cônjuge. O que que é o cônjuge? Cônjuge é a esposa. Quem é mais importante? A esposa. Pai, porque assim, a esposa não vai ter os filhos. Lorenzo, gostaria de ser piloto de corrida? Quando eu for piloto, meu pai não vai ganhar de mim de jeito nenhum. Isso é pra fazer o quê? Criar uma... Coitado. Coitado. Aqui é o palmo de sal da estrada. Quando a gente tava... Qual dos seus irmãos é o mais chato e que pega mais no teu pé? O Benjamin quando o carro de alegro deles monta. Ele fica bravo, né? É muito tristeza. Ele fica bravo. Bora acordar ele? Por que não pode usar celular? Por que que não pode jogar videogame? Não pode os dois. Mas o videogame uma hora só no sábado. E sei lá, só com 18 anos. 18 anos, 18 anos. Anos. A Júlia, minha filha, está se amarrando nas respostas do Lorenzo. Manda um beijo para ela, Júlia. Um beijo, Júlia. É, tá mandando um beijo para a Júlia. Já chego. Largo uma mamadeira. Eu faço mamadeira aqui para o meu irmão. Ah, fazedor de mamadeira. Mas então não, tá? Você que vai fazer para a irmã? Não, meu irmão vai ser Miguel. Vai ser o Miguel. Você vai para a cama, general? Às 8 horas, eu já devia ter ido. Eu estava gravando aula aqui para o 10 em 1. As pílulas. Ele veio aqui xeretar. Bora para a cama? Ó, o que mais gosta de comer, Lorenzo? Macarrão. Se não é lego, é macarrão. É o quê? Se não é lego, é macarrão. Lego? Eu acho que tudo é lego. Lego, Lego, Lego. Ah, dá para fazer... Deu beijo a mim, chama lá. Mas ele ficou muito puto, você guarda ele. Ele é igual eu. Aqui em casa, eu durmo só de encostar no lugar. O Benjamin dorme também. A mesma velocidade. Não acorde, o Benjamin. Deixa eu depois... Um beijo... É isso aqui? E aí... A CIDADE NO BRASIL